Oi pessoal, estou aqui ao lado do deputado federal Alencar Santana. Viemos na ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, falar exatamente sobre os trilhos de Catanduva, do trem, para a retirada desses trilhos. Essa aqui é uma grande luta, um grande empenho de muitos anos. O projeto executivo já foi feito, já foi elaborado, já foi pago, inclusive, para fazer esse novo contorno. E nós estamos aqui batalhando por isso, né Alencar? É isso aí, Bete, nossa deputada, uma guerreira, uma defensora de Catanduva, como moradora, pessoa que ali tem compromisso com a cidade. Vemos aqui a ANTT trazer o pleito que a agência exija da concessionária Rumo, a retirada dos trilhos que estão na região central da cidade, e faça o novo contorno, né? Vai um melhor desenvolvimento, maior beleza para a cidade, maior comodidade ali também, de tráfego mais rápido, mais ágil. Isso através da deputada Bete Saão. Vamos continuar nessa batalha, nessa luta. Tomara que dê certo e dará, né Bete? Com certeza. Tamo junto, pessoal. Conte com a gente.